Oi meus amores, cheguei aqui no supermercado Carrefour para mais uma pesquisa de preços e eu vou começar pelo ventilador Malori, tem em duas cores e custa R$ 89,90 micro-ondas mídia R$ 499,00 por R$ 479,00, é de 20 litros e espelhado liquidificador Mondial 1000 watts R$ 149,00, ele é turbo inox, também tem nessas duas cores já o ventilador Mondial de 40 cm R$ 199,00 e nesse vídeo você vai encontrar eletros, smartphones, TVs, utilidades domésticas e muito mais Kit Cozinha Britânia e olha só, tem batedeira com duas tigelas, a espátula, liquidificador e espremedor por apenas R$ 339,00 forno elétrico 46 litros R$ 399,00, ele é multifunções tem ferro a seco de R$ 59,90 Black Decker no grafite o Filco Retro R$ 119,00 base em cerâmica e o ferro de passar Oster R$ 149,00 micro-ondas 20 litros, Filco R$ 449,00 aqui tem o forno elétrico R$ 299,00 22 litros e o forno elétrico de 17 litros R$ 299,00 micro-ondas R$ 549,00 Electrolux e o Consul R$ 699,00 32 litros micro-ondas Mídia R$ 729,00 por R$ 579,00 Grill R$ 30,00 aqui tem forno elétrico, Filco de R$ 379,00 e olha pessoal, para a limpeza da sua casa tem várias opções aspirador de pó Filco R$ 299,00 esse outro da Filco R$ 329,00 esse estilo MOP 8 em 1 R$ 749,00 e se gosta de pesquisar como eu já deixa seu like inscreva-se no canal para ser recomendado no próximo vídeo aqui também eu encontrei aspirador 1400W Filco R$ 299,90 e o Electrolux R$ 379,00 e olha, lava-louça Brastemp R$ 1699,00 ela é de 8 serviços a lavadora Brastemp R$ 12,00, R$ 1849,00 tem um desconto, pois ela era R$ 1899,00 tem Multidispenser já a lavadora Consul R$ 14,00, de R$ 1.999,00 por R$ 1.899,00 sempre compartilho lojas diferentes aqui no canal para você comparar os preços e a lavadora Brastemp R$ 14,00, de R$ 2.569,00 por R$ 1.999,00 e se você quer receber a próxima pesquisa de preços deixa aí a sua curtida inscreva-se no canal ativando o sininho das notificações para receber a próxima e olha só Cop Top R$ 399,00 quatro bocas da Filco e R$ 499,00 esse da Consul também quatro bocas Kit Split Filco 9.000 BTUs de R$ 1.999,90 por R$ 1.549,00 o LG R$ 2.499,00 por R$ 2.299,00 também R$ 9.000 BTUs condensador condensador a mídia 9.000 BTUs R$ 1.470,00 e o Kit Art 12.000 BTUs Filco R$ 1.249,00 lave-seca mídia e olha isso meus amores R$ 2.899,87 e essa é de 11 quilos Samsung e olha só R$ 3.199,00 lave-seca de 11 quilos ligadinho no canal encontrando o mais barato compartilha aqui pra vocês e a lave-seca dois em um 11 quilos LG 3.599 e essa Samsung 3.999 11 quilos pesquise Poupe e venha sempre conferir panela de pressão Vancouver de R$ 219,90 por R$ 179,90 encontrei nessas três cores ela tem 4,5 litros panela de pressão Polidacló de R$ 114,90 por R$ 89,99 também 4,5 litros jogo de panela 5 peças R$ 249,90 Tramontina R$ 139,90 4 peças jogo de panela Tramontina e Brinox 4 peças R$ 124,90 é antiaderente aqui tem aqui tem da Panelux 4 peças R$ 99,99 pipoqueira R$ 59,99 Panelux e R$ 149,90 pipoqueira Brinó vou mostrar vou mostrar aqui ó cuscuzeira R$ 59,99 e R$ 64,99 aí depende do tamanho uma da sugestão deixada nos comentários agradeço os inscritos e a todos que participam jogo de panela 4 peças R$ 499,90 Tramontina Brava e a Turin R$ 249,90 Mop giratório de R$ 99,99 por R$ 79,99 ideal para pisos frios sintéticos ou madeira conjunto de jarra de 1 litro mais 4 copos de 250 ml e olha isso R$ 29,99 aqui tem vários fogões eu vou mostrar esse da Consul de 5 bocas R$ 1299 esse R$ 1199 e olha só pessoal da Acu Supreme e o Itachi Aya R$ 1249 ele é mesa de vidro e 5 bocas e o Itachi Aya na cor branca R$ 899 é de 6 bocas uma das sugestões deixadas aqui nos comentários é para trazer fogão esse é R$ 699 4 bocas e Itachi Aya e esse R$ 549 4 bocas Cafeteira R$ 349 encontrei nessas duas cores ela custava R$ 479 deixa seu like inscreva-se no canal para ser recomendado no próximo Batedeira Planetária Batedeira Planetária 369 500 watts de potência 12 velocidades tem a tigela de vidro tem essa outra gente olha que gracinha aqui eu encontrei esse ventilador de coluna da Arno 40 cm por R$ 389 lavadora Consul 12 kg R$ 1699 tem essa outra aqui pessoal de R$ 1699 Panasonic também uma da sugestão deixada aqui nos comentários essa R$ 1799 13 kg Electrolux e de R$ 16 kg R$ 2099 e olha só purificador Consul R$ 349 bebedouro R$ 299 purificador Filco R$ 449 vou mostrar para vocês também freezer esse é R$ 1399 horizontal de 150 litros mídia freezer Consul R$ 1749 vertical R$ 121 litros geladeira Continental R$ 2299 R$ 370 litros tem mais vídeos aqui no canal com geladeiras fogão vai lá vai lá e confira e olha isso meus amores inscreva-se no canal ative o sininho das notificações compartilhe também com um amigo que gosta de pesquisar como eu e você fone elétrico de 429 e 50 litros britânia aqui tem o secador Taif esse é de 2.000 watts na cor azul de 229 e outro Taif de 299 kit mondial R$ 199,99 secador e prancha secador gama R$ 199 e esse outro gama R$ 149 notebook Lenovo 43 8 GB 1 TB HD 3299 Samsung A01 32 GB 849 Motorola E6 32 GB 899 A11 64 GB 1299 A71 2499 128 GB A51 também 128 GB 1999 A31 128 GB 1777 E olha isso meus amores para organizar a lavanderia 37,97 Caixa organizadora tem nessas cores eu agradeço eu agradeço aos inscritos e a todos que participam deixando a sua sugestão tem essa aqui de 59,99 e olha pessoal e olha pessoal 19,99 tem umas cores bonitas 21,99 60,99 cesta organizadora tem de 44,99 caixa organizadora tem a tampa 18,99 e assim vai tem vários preços muitas utilidades domésticas tudo para você tudo para você e sua casa tudo para você e sua casa sempre que saio para pesquisar compartilho com vocês os preços 29,99 e olha essa cesta pessoal que cor bonita 36,89 caixa organizadora ratã 18,29 caixa organizadora 28,59 tv 50 polegadas de led smart ou hdlg 28,99 tv de 65 polegadas lg 44,99 fique ligadinha no canal que eu vou trazer outras para vocês aparelho de jantar 16 peças 219,90 e olha pessoal nessas duas estampas 369,90 da shimite 20 peças e 299,90 é um aparelho de jantar muito lindo aqui tem mini processador de 179 tem de 99,90 britânia e esse inox glass 239 liquidificador de 119 tem de 139 e 125,99 fritadeira 5,5 litros da mondia vou mostrar aqui o preço para vocês e olha isso meus amores 499,97 da midia 379 3,5 litros e 3 litros e 200 329,97 e tem da multilaser também por 299 4 litros e a fritadeira a forno capacidade para 11 litros da filco 799 diga aqui nos comentários se você tem uma e aqui é o prato fundo 12,99 tem prato fundo de 14,99 uma da sugestão deixada nos comentários eu agradeço a todos que participam tem nessas cores eu vou trazer mais de outras lojas para comparação de preço e olha pessoal eu gosto bastante de amarelo tem azul é de cerâmica 16,99 prato fundo tem outros preços olha 18,99 19,99 caneca 18,99 cada uma prato raso de 27,99 22,99 aqui olha só 32,99 tem kit com 3 peças 32,99 kit de 69,99 para churrasco 34,99 6 facas os utensílios domésticos pessoal 8,49 10,99 10,99 11,99 pegador 12,99 já vai deixando aí seu like inscrevendo-se no canal para ser recomendado no próximo vídeo faqueiro leme 32,99 é grátis o pote multiuso é de 20 peças e esse Lion 68,79 16 peças faqueiro bambu olha o cabo que gracinha assadeira 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 panelux 19,99 são avulsas assadeira de vidro oval 14,99 marinex 1,600 assadeira de vidro quadrada 1,800 14,99 carri for home e olha pessoal omeleteira fio com 169 chaleira 119 da mondial máquina de fazer waffle 169 aqui tem várias pipoqueiras essa de 199 com a tigelinha tem de 129 e olha só da britânia torradeira de 199 tem várias cafeteiras aí de 179 britânia ar no 149 britânia também de 149 electrolux 189 tem vários preços panela elétrica 299 essa é a filco redstone max a britânia 153,99 super chefe revestimento em cerâmica panela para fazer arroz multilaser 139 e a electrolux 229 tem vídeo só de panelas aqui no canal vai lá e confira aqui aqui a cop 6,49 também uma da sugestão deixada aqui nos comentários e é isso que eu pude mostrar para vocês espero que tenham gostado do vídeo inscreva-se no canal ative o sininho das notificações para não perder a próxima meu muito obrigado e até o próximo vídeo tchau 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 Amém.